Agora, meu povo brasileiro, agora, cadê as imagens aqui? Coloca. Marcão, o que será que aconteceu, Marcão? Eu vou contar. Imagina você conhecer o seu irmão de sangue depois de duas décadas. Resumindo, 20 anos. Isso aconteceu, gente, parece até nome de dupla sertaneja, né? Luciana, como vocês viram aqui agora, e a Lucilene. Aqui, ó, Luciana, não, essa é a mamãe dela. Aqui, ó, Luciana e Lucilene. Foram separadas ainda na infância por causa de dificuldades que a família delas passavam naquele momento. As duas irmãs só vieram a se reencontrar por um acaso bem inusitado. O pai de Lucilene estava no médico e foi atendido por quem? Pela Luciana. A Luciana é médica, Marcão? É enfermeira, gente. Ele, inclusive, acabou se assustando ali, rapaz. Olha, tu parece demais com a outra filha minha. Com a semelhança das duas. Por conta da filha adotiva. O que que acontece? Tem coisas, tem mal, que vem pra bem, né? Ele precisou ficar doente pra ir pro hospital. Quem atendeu? A enfermeira, que é quem? A filha. E agora, esse reencontro lindo que Deus organizou, você confere agora na tela do seu programa. Esse sim, é o programa do povo uratelar. Elas são irmãs daquelas, unha e carne, que não se soltam. A gente ri, uma manda mensagem pra outra, ela, no meio da mensagem, começa a rir do nada. Mas não foi fácil chegar até aqui. Essa é uma daquelas histórias que, em um primeiro momento, fica difícil de acreditar. As duas têm o mesmo apelido, Lu. Luciana está com 36 anos. Lucilene, 33. As duas são irmãs de sangue, mas, durante boa parte da vida, não souberam disso. E só conseguiram se encontrar quando já eram adultas. O início da história da separação das irmãs começa nessa região aqui, Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. E tudo teria acontecido em um restaurante que ficava aqui, à beira da Via Dutra. Esse restaurante não existe mais. E, da época, ficou apenas uma lembrança do local. Uma fotografia. Este é o único registro do lugar onde as irmãs moraram, quando eram crianças. Os pais, muito pobres, não tinham condições de criar as filhas, que foram doadas a duas famílias da região. Luciana, aos oito meses. E Lucilene, aos seis. A Luciana só descobriu ser adotiva aos nove anos. Mais tarde, já na adolescência, teve a chance de conhecer a mãe biológica. Dona Edna, com quem se relaciona até hoje. Minha mãe que me adotou, ela sempre falava assim pra mim, explicava o porquê daquilo ter acontecido. Então, ela sempre falava pra mim, olha, não tem a mágoa dela, você tem que entender que ela fez isso porque ela não podia cuidar, tudo. Então, quando eu vi minha mãe, eu falei assim, ela falou, Oi, filha, você tá bem? Eu falei, tô, entra mãe, entra. A gente conversa assim, ela, agora, esses negócios de internet, né? Então, às vezes ela me manda áudio, eu mando áudio pra ela, eu pergunto como ela tá, ela diz que tá bem, tudo. A gente se comunica todo dia. Essas adoções aconteceram no final da década de 80. Aí cada uma seguiu sua vida sem praticamente saber da existência da outra. Mas, quis o destino que em 2007, um paciente internado aqui na Santa Casa de Guaratinguetá mudasse completamente o rumo dessa história. Luciana, na época, fazia um trabalho voluntário de enfermagem. Ao atender um senhor de 70 anos que havia sofrido um acidente de carro, ela ficou intrigada com um comentário do paciente, que se mostrou impressionado com a aparência física dela. e disse que Luciana era muito parecida com uma das filhas que tinha. E não é que seu José Augusto tinha razão? Ele era mesmo o pai adotivo de Lucilene, a irmã da Luciana. E tanto ele fez que o encontro aconteceu. Foi o pai dela? Meu pai, nossa. O pai dela depois? Meu pai. Meu pai, depois que ele descobriu a Luciana, ele não sossegou mais. Acho que ele não via a hora de operar e sair de lá logo, né? Veio então a coragem. E, enfim, o momento do encontro que aconteceu na cidade de Lorena, no interior de São Paulo, na casa onde Lucilene morava com a mãe adotiva. Esse é o ponto crucial dessa história. Por quê? Porque vem aqui as duas. Vocês que vão falar, não sou eu não. O que aconteceu aqui? Aqui foi o dia que a gente marcou, né? Porque depois que ele contou, ele falou, ele queria, no mesmo dia que ele descobriu, ele já queria que eu visse ela. Daí eu falei assim, não, não. E a minha chefe até falou, Luciana, ele é um senhor de idade, tem que tomar cuidado. Nem foi operado. Acalma ele, né? Daí eu falei, ó, senhor José, vamos fazer assim? O senhor vai, opera, se recupera. E depois que o senhor sair daqui do hospital, aí eu vou conhecer minha irmã. Aí ele falou, ah, você promete? Eu falei, não, eu prometo, fica tranquilo. Nossa, daí eu olhei e falei, o que eu falo com uma mulher? A hora que você olhou e falou, é minha irmã mesmo? Falei. Falei, ah, é. É eu, acho. Essa que está entrando é eu. Deus fala que de perfil parece mais a língua. Então vai de perfil. Eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei com medo que eu falei assim, ai, o que eu vou falar para ela, né? E se eu falo alguma coisa errada? Tipo assim, se eu falo uma coisa que ela não gosta, depois ela fala assim, ó, já conhecemos, acabou por aqui, beleza? Você vai para o seu canto, eu vou para o meu. O meu maior medo era esse. Dela não gostar de mim, sabe? Não querer mais vínculo, não querer mais nada, nada mesmo. E aí, a hora que você viu? Foi isso tudo que ela estava pensando? Nada. Eu olhei, não, lógico, né? Eu fiquei meio apreensiva, porque eu imaginava assim, nossa, o que eu vou falar para uma mulher formada, igual eu, né? Que a gente nunca se viu, o que eu vou falar? Acho que não precisa nem falar muito, né? Acho que bastou um abraço e pronto. Durante anos, a história ficou guardada a sete chaves na família. Luciana só criou coragem de torná-la pública no ano passado, após ver um canal na internet que faz relatos de pessoas que são exemplos de superação. A ideia foi usar o mesmo canal para divulgar uma mensagem de amor. É uma história de vida, né? É o que, de fato, aconteceu mesmo. E, tipo assim, eu e a minha irmã, a gente já se vê há 12 anos. E na época que eu acessei esse canal, eu vi as histórias lindas. A questão do perdão, a questão de nunca desistir, nunca, nunca, não desista. E fazer o bem, faz só o bem. Faz o bem, não olha, só faz o bem sem olhar para quem, só faz o bem, entendeu? Distribua amor, distribua o carinho, um sorriso, entendeu? Tudo isso é muito válido, porque, ó, para você ver, eu fui na tendição de ajudar, entendeu? Fui ajudar e ainda ganhei um presente. O pai biológico elas nunca conheceram e nem sabem quem é. Mas isso não é um encontro. O fato é que, depois que se encontraram, as duas irmãs só pensam em uma coisa. Recuperar o tempo perdido. Eu ganhei um presentão, sabe? É uma coisa, assim, que é Deus, é... É eu fazer o bem, né? Tudo que, acho que a gente não viveu durante a adolescência, né? Que é igual ela falou, né? Que ela queria ter passado a adolescência comigo, né? Como eu com ela, né? Ia ser muito legal, né? Ia ser muito bom, né, gente? Ia ser muito legal, ia ser muito legal mesmo. Ia ser muito legal. Legenda Adriana Zanotto